Olá pessoal, tudo bem? Nós temos aí uma super receitinha e ela é uma pasta de brilho para alumínio porque nós iremos precisar aqui de 1 litro de óleo usado, 200 ml de álcool etanol, 200 ml de água fervendo 2 colheres de sabão em pó e 200 ml de soda líquida 50%. É isso aí e nós vamos então obedecer as seguintes ordens. Nós iremos mexer aqui, segundo o que nos passou, o óleo junto com a água fervendo, os 200 ml de água fervendo e depois colocar o sabão em pó e depois mexer 3 minutos e o álcool, assim a gente vai proceder com a nossa receita. Então, pessoal, aqui nós vamos colocar uns 200 ml de água fervendo no litro de óleo, 200 ml de água fervendo. Vamos mexer e vamos colocar aqui 2 colheres de sopa de sabão em pó. E mexe aqui 3 minutos, pessoal. Vamos contar 3 minutos aqui mexendo. Então, pessoal, mexemos aqui 3 minutos. Água quente, o óleo e o sabão em pó. Vamos agora colocar o álcool etanol, álcool de poço e álcool forte. Agora diz que tem que mexer mais 3 minutos. Então, pessoal, mexemos aí mais 3 minutos e vamos adicionar a soda líquida de 50%. Vamos mexer mais alguns minutos até engrossar. Essa receita até engrossar. Vai mudando de torno. Pessoal, tendo mexido uns 4 a 5 minutinhos até engrossar, ele ficou bem assim, ó, engrossou. Nós vamos colocar aqui um pouquinho de essência de limão. Uma colherinha aqui, ó. De essência de limão. E a receita diz que é para deixar descansar 2 dias. E depois a gente volta 2 dias descansando, pessoal. E a gente volta a mostrar para você. Aí, depois de 2 dias, eu volto a bater novamente. E depois colocar nos potes. Então, pessoal, hoje já faz 2 dias que nós estamos aqui preparando nossa pasta. Olha como ela ficou realmente uma pasta. A gente vai ter que bater ela bem. Vou colocar minhas luvas para ficar melhor, né? E aqui a gente bate ela bem. E depois coloca em potes. Esses potes de margarina que a gente desocupa é o canal, pessoal. Para a gente colocar a nossa pasta. É uma reciclagem. Se você quiser comprar aqueles potes de sorvete e colocar também. É muito bom que aí você pode vender neles. Tem aqueles potes de 200, 250, 300 ml. Muito bem. Você pode fazer. E aqui a gente vai colocando aqui nos potes. Então, pessoal, quanto rendeu? 5 dessas de 250 gramas de margarina, né? E 2 desse aqui de 100. Ainda tem uma rapinha aqui. Dá cerca de 1,5 kg. Essa é a quantidade que eu fiz. De pasta. E ela é ótima. Eu vou testar um pouquinho para você ver. Então, pessoal, vou fazer um breve teste aqui com você. A nossa pasta. Olha como ficou realmente uma pasta. Minha bochinha está um pouco velha aqui. Vamos passar um pouquinho da pasta. Ficou bem cremosa. Essa forma aqui está bem gordurada. Pode ver que ela vai espumar, né? Minha bochinha está um pouco velha. Bem velha, né? Olha o tanto de espuma que ela deu. Pode só passar aqui. Vamos ver o resultado que vai vir. Deixa eu passar aqui. Como vai saindo aquela azul do alubiminho. Olha que essa forma aqui já é uma forma bem velha que nós estamos usando, ó. Como espuma pasta. Ela é ótima também para dar brilho nos fogões. Aquela parte metade, aquelas trincas dos fogões. Olha que coisa mais linda que ficou. Espera aí o seu gostei. Inscreva no canal. Compartilhe a receita. Super aprovada a receita. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo do canal. Produzindo cada vez uma pasta. Por um precinho mais em conta. Essa aí feita de óleo. Reciclagem de óleo. Olha que coisa linda. E é uma forma muito velha que nós temos. Olha como ficou. Maravilhosamente boa pasta. E pode lavar louças em geral também, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Ative o sininho da notificação. Tem várias pessoas dizendo que não estão recebendo a notificação. Vê se o sininho está ativado. Clica nele ativar e desativar. Receba as notificações dos novos vídeos.